E aí camarada do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo sobre o mercado da bola e vamos falar hoje sobre o Grêmio. O Grêmio, campeão da Copa do Brasil, gostaria primeiramente aqui de dar os parabéns pra todo torcedor gremista aí, parabéns pelo título, mais que merecido. Não, o Grêmio foi um time bem regular na Copa do Brasil, o Grêmio mais que merece esse título, beleza? Então tá, falado isso aí, vamos lá então pro mercado da bola do Grêmio. Antes eu queria avisar, cara, são poucas notícias do Grêmio, o Grêmio é um dos times que menos tem notícias por enquanto de mercado da bola. Por quê? Porque a gente não tem nada definido do Grêmio pra 2017 ainda. Primeiro técnico, né, o Renato Gaúcho não tá confirmado ainda pra 2017, mesmo depois do título ainda não foi confirmado. O contrato dele vai só até fim do ano, só até agora dezembro, dia 31 de dezembro acabou o contrato do Renato Gaúcho. Se ele for renovar com o Grêmio pro ano de 2017, vai ter que haver ali um contrato mais longo, é lógico, que agora depois do título da Copa do Brasil vai ter que ter uma valorização, um aumento de salário pro Renato Gaúcho, beleza? Se o Renato Gaúcho for mesmo o técnico do Grêmio pra 2017, aí sim eu creio que vai começar a aparecer algumas novidades de nomes aí. Também tem a eleição do Grêmio no fim da temporada, então, cara, tem muita coisa pra ser decidida antes dos nomes começarem a surgir aí como possíveis transferências pro Grêmio, tá? Então, depois que tiver a eleição, tiver definido o técnico certinho, aí sim começa a pipocar algumas informações. Mas vamos lá dar as informações que eu tenho aqui. Lembrando que tudo isso não passa de rumor, tudo isso aqui é rumor, cara, não tem nada confirmado. Então, pode ser que um jogador que eu fale aqui, daqui uma semana, já esteja fechado com outro time. Então, tudo isso aqui é rumor, isso aqui é especulação. Eu pego as notícias todas de sites seguros, tá? Pego dos sites da UOL, do Lance, do Sport Interativo, Fox Sport, Globo Sport, tudo esses sites aí é os sites que eu uso pra poder pegar as informações. Tem alguns fóruns também, mas são dos fóruns seguros que eu uso pra pegar as informações. Vamos lá falar alguns nomes, então. Primeiro, alguns nomes que devem sair do Grêmio pro próxima temporada, tá? Primeiro jogador bem discutido ali, teve uma passagem bem ruim pelo Flamengo, teve uma passagem pelo Corinthians também, o zagueiro Wallace que chegou no Grêmio e não caiu muito nas graças da torcida, né? O Wallace chegou no Flamengo no meio da temporada agora, que é um jogador discutido ali e tem alguns rumores de que o Wallace poderia ser envolvido em negociações pra temporada 2017. Vamos ficar esperando aí, não tem informações de algum time que gostaria de contar com o Wallace, mas tem informação de que o Grêmio não estaria disposto a mantê-lo no elenco, não faria esforço pra manter ele no elenco em 2017. Então, o Wallace poderia ser um jogador que poderia sair do Grêmio. Como eu disse, as informações são poucas, tá, cara? Não tem como eu dar muito detalhe das paradas aqui, porque eu não tenho realmente todas as informações. Outro nome poderia sair o Negueba, Negueba também foi citado que seria, não continuaria no Grêmio pra 2017, seria o atacante Negueba. Outro nome, o atacante Henrique Almeida, também não estaria nos planos do Grêmio pra 2017. É um centroavante que não rendeu o esperado pra torcida até agora, e é o cara que deveria ter feito os gols do Grêmio nessa temporada, e a gente sabe que não foi bem assim. O Grêmio sofreu com falta de centroavante nesse ano, e o foco do Grêmio pra contratar vai ser centroavante. O Grêmio corre atrás de um centroavante de peso, um novo camisa 9 pra temporada 2017. Esse seria o foco do Grêmio pra 2017, tá? Vou logo avisando aqui. E pra isso, o Henrique Almeida não estaria nos planos, poderia ser negociado na próxima temporada. Um nome que ninguém gostaria que fosse negociado, mas pode sim acontecer, é o atacante jovem Luan, campeão olímpico da seleção brasileira. Luan pode ser negociado pra um clube europeu no início da próxima janela. O cara já teve aí, no meio da temporada agora, perto de sair, né, teve interesse do Barcelona, interesse de alguns times da Inglaterra. Até mesmo o Leicester foi falado, né, o nome do Luan lá. Então o Luan é um cara que chama a atenção do futebol europeu. Fala-se também na Roma, da Itália. Então tem vários clubes aí de olho monitorando o garoto Luan, que pode ser uma das transferências do Grêmio pra próxima temporada. Infelizmente, né, cara? Ou felizmente também, que ele também não vai sair, não vai deixar o Grêmio à toa. Ele vai deixar uma boa grana pro Grêmio reinvestir aí no time. Porém, a gente perde um talento aqui no Brasil, perde pra Europa mais uma vez. Vamos ver, o Luan é um nome forte ali. O Grêmio está nos planos do Grêmio com uma perca do Luan, beleza? Agora sim, vamos pros que podem chegar, molecada. Primeiro nome citado aqui, lembrando que é tudo rumor, é o goleiro Cássio. O Cássio já foi cogitado no Grêmio desde o começo do ano. Desde o começo do ano, o Cássio é citado no Grêmio. Ele já teve algumas propostas, teve duas propostas do Grêmio. Uma foi por empréstimo, eu acho, e a outra foi por compra. Mas, no momento, o Corinthians não gostaria de vender o Cássio. Agora que ele não tá mais tão prestigiado no Clube Paulista, o Corinthians estaria aberto a vender. A verdade é assim, o Corinthians tá com o Walter e o Cássio. E tem, assim, a convicção dentro do Corinthians que não dá pra manter os dois no mesmo time. Não vai dar. Ou escolhe um pra temporada que vem. Ou continua o Cássio, ou continua o Walter. O primeiro dos dois que receber a proposta vai ser vendido. E essa proposta o Grêmio já vem preparando, vem ensaiando desde o começo da temporada, como eu disse agora há pouco aqui pra vocês. O Grêmio tem sim interesse no Cássio e pode ser que venha, de novo, pela terceira vez, fazer a proposta pro goleiro. Porém, o Corinthians só aceitaria uma venda e não um empréstimo, como seria a ideia do Grêmio. O Grêmio teria a ideia de emprestar o Cássio. O Corinthians não quer emprestar, o Corinthians quer vender. Então, vamos ver. Se o Grêmio quiser comprar, eu tenho muita certeza que se o Grêmio fizer uma proposta de compra, o Corinthians vai liberar o Cássio sim pro Grêmio. Beleza? Segundo nome, o nome que pode voltar, é o atacante Fernandinho. Porém, o Fernandinho não está nem um pouco com vontade de retornar ao Grêmio. O jogador tá emprestado pro Flamengo ali, jogou, fez uma bela temporada em 2016, e ele não faz questão de voltar ao Grêmio. Porém, ele tem contrato. Se o Flamengo não quiser exercer a compra, ele tem que retornar em janeiro, ele tem que se apresentar no Grêmio novamente. A torcida não faz muita questão do Fernandinho, nem o Fernandinho faz muita questão de voltar pro Grêmio. Ele quer manter lá no Flamengo, quer continuar no Rio de Janeiro. Então, vamos ver como é que vai ser o meio de negociação. Poderia ter uma troca envolvendo o Fernandinho. O Grêmio tem interesse no Marcelo Cirino, Marcelo Cirino é um nome que interessa ao Grêmio, já não é de hoje, é desde o meio da temporada passada. Marcelo Cirino poderia ser envolvido nessa troca com o Fernandinho, já que o Flamengo não estaria disposto a envolver tanto dinheiro pra contratar o Fernandinho. Então, em vez do Fernandinho voltar pro Grêmio, o Flamengo poderia mandar o Marcelo Cirino pro Grêmio e continuar com o Fernandinho lá, uma troca por esses dois atletas. Vamos ver se isso aí cria força nos próximos dias. Eu vi isso num blog, num fórum lá, bem conceituado. Então, o Marcelo Cirino é um nome, um atacante que interessa ao Grêmio. Vamos esperar aí, quem sabe, essa troca por Fernandinho e Marcelo Cirino aconteça entre Flamengo e Grêmio, beleza? Agora o nome do Michel. Michel é um volante do Atlético-Guaniense, ele poderia já estar fechado com o Grêmio há algum tempo, porque o Grêmio já conversa com o atleta desde setembro, se eu não estiver enganado pelo que eu vi aqui. Desde setembro, o Grêmio conversa com o volante Michel. Ele é um volante, um bom volante, um cara que tá apertando interesse no futebol agora, né? Ele tá jogando no Atlético-Guaniense, fez uma bela Série B, foi campeão e tal, acabou de ser campeão da Série B e tal, e é um nome que interessa ao Grêmio, porém o Grêmio teria uma concorrência do São Paulo. O São Paulo também estaria interessado no volante Michel, mas como eu disse pra vocês, o Grêmio conversa com o atleta desde setembro, então pode ser que o Grêmio venha a ter uma vantagem em cima do São Paulo. Vamos esperar pra ver os próximos capítulos dessa novela que pode se iniciar entre Michel, São Paulo e Grêmio. Se você não conhece, ele dá uma pesquisadinha no YouTube, tem alguns lances dele no YouTube legal. Não tem gol, né cara? Aquele é volante, mas tem alguns lances ali, dá pra ver mais ou menos o estilo do jogador, beleza? Outro nome cogitado, nada de sério, nada de contrato, nada de proposta até agora, mas o nome cogitado pela internet aí, é o do zagueiro Dedé. O Grêmio estaria atrás de um zagueiro pra chegar a esse titular, e esse zagueiro seria o Dedé. Dedé do Cruzeiro, jogador ex-vasco, né? Dedé vive uma situação complicada no Cruzeiro, desde quando chegou, não conseguiu desempenhar, não conseguiu desempenhar o seu futebol por questão de muitas lesões. O cara tem muitas lesões, infelizmente, um grande zagueiro do futebol brasileiro, na minha opinião, porém, nos últimos anos, ele tem tido muito problema com lesão. Os dirigentes do Cruzeiro estariam dispostos a vender o Dedé ali pro Grêmio, sim, porém, o Dedé não gostaria de sair do Cruzeiro antes de recuperar o seu futebol. Pessoas próximas ao Dedé dizem que ele pretende jogar pelo menos uma temporada em alto nível no Cruzeiro pra depois sim deixar o clube mineiro. A vontade do jogador é ter uma boa atuação com a camisa do Cruzeiro, coisa que não aconteceu até hoje, né? Ou seja, ele gostaria de provar o seu valor no Cruzeiro ali pra depois sim, quem sabe, sair pra outro time. Mas a diretoria do Cruzeiro não estaria tão disposta a esperar o Dedé se recuperar, quem sabe ter uma boa temporada ou não. A paciência da diretoria do Cruzeiro com o Dedé já teria acabado e já estaria louca pra se livrar do zagueiro ali. O Grêmio aparece com uma possível nova casa pro zagueiro Dedé. Um nome que agrada bastante a diretoria do Grêmio e também o técnico, claro, se o técnico for o Renato Gaúcho pra próxima temporada, um nome que ele já teria avisado a diretoria que gostaria de contar seria Diego Souza. Diego Souza, cara, fez um belo campeonato mais uma vez pelo esporte, fez um ótimo campeonato com vários golaços. Diego Souza seria o nome, cara, o Diego Souza aparece em vários times. Já teve o nome do Diego Souza ventilado no Corinthians, já teve o nome do Diego Souza ventilado no Palmeiras e agora é o Grêmio. Um ponto forte pro Grêmio contar com o Diego Souza ali que poderia pesar a ida do Diego Souza pro Grêmio seria o Renato Gaúcho, pois o Renato Gaúcho dirigiu o Diego Souza lá no Fluminense. Quando ele começou o Renato Gaúcho tava lá e aí os dois tem um bom relacionamento então isso poderia contar a favor do Grêmio pra levar o Diego Souza pra lá. Porém, o Diego Souza deve ter várias propostas de vários times do Brasil no final da temporada. Uma delas pode ser sim a do Grêmio. E aí, velho, aí a gente não dá nem pra saber pra qual rumo que ele vai querer ir, né? Ele vai ter proposta do Corinthians, com certeza do Palmeiras, do Grêmio. Já se falou até um... teve um burburinho falando sobre o Flamengo no Diego Souza, o Diego Souza no Flamengo. Então, eu não sei, cara. Vamos esperar aí pra ver o Diego Souza mas é sim um nome muito agradável lá pros dirigentes do Grêmio e também pro atual treinador Renato Gaúcho. Claro, se ele renovar o contrato pra 2017 que provavelmente deve renovar, né, cara? Vamos ser bem sinceros. Ele é o nome pedido pelo Renato Gaúcho pra temporada 2017. O nome de um centroavante que poderia surgir no Grêmio é o Théo Gutierrez. Lembra do Théo Gutierrez? Ex-River Plate, foi cogitado no Corinthians uma época e tal e acabou indo pro Sporting, Portugal. Depois não deu certo lá, aí voltou, agora tá jogando no Rosário Central se eu não estiver enganado e ele não vai permanecer no Rosário Central. Ele vai sair do Rosário Central já não joga mais com o clube e ele estaria sem clube. E tem alguns clubes brasileiros interessados no atacante e seria a posição que o Grêmio mais precisa a posição de centroavante. Então, Théo Gutierrez pode ser o nome que interessa a diretora do Grêmio parece que eles estão monitorando o atleta de longe ainda não fizeram nenhuma proposta oficial mas pode ser que nos próximos dias comece uma negociação uma conversa aí com o atacante Théo Gutierrez no Grêmio. Beleza? Bom, molecada, é isso. Como eu falei pra vocês são poucas informações não temos muitas coisas até agora infelizmente, né? Porque é bom quando tem bastante rumor, né? Mas, por enquanto são só esses aí. Lembrando que qualquer coisa eu venho aqui e atualizo vocês então já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Mais uma vez parabéns ao Grêmio campeão da Copa do Brasil. Se você é novo no canal já se inscreve aí pra não perder os próximos deixa aquele like deixa aquele comentário se eu falei alguma coisa errada me desculpe peço perdão pelo erro mas é isso, cara vou ficando por aqui valeu? É nóis eu fui Tchau Tchau